Tá longe, mas tá perto, tá perto, mas tá longe Quer chiclete, aqui não tem, quer bala fechar com bonde Tá longe, mas tá perto, tá perto, mas tá longe Quer chiclete, aqui não tem, quer bala fechar com bonde O efeito dessa bala tá batendo é no bumbum O efeito dessa bala que enlouquece qualquer um O efeito dessa bala tá batendo no bumbum O efeito dessa bala deixa ninguém aí, vai Oxe, tá doidona, oxe, tu tá maluca O efeito da bala tá descendo é pra tua bunda, vai Oxe, tá doidona, oxe, tu tá maluca O efeito da bala tá descendo é pra tua bunda, vai O efeito da bala já batendo foi no bumbum É o mesmo padrão de sempre, viu, Mr. King Joga pra cima, vai O efeito da bala já batendo foi no bumbum É abracadabra na cena de novo, tiozão Tá longe, mas tá perto, tá perto, mas tá longe Quer chiclete, aqui não tem, quer bala fechar com bonde O efeito dessa bala já bateu foi no bumbum O efeito dessa bala já bateu foi no bumbum O efeito dessa bala do jeito que elas gostam, vai É do jeito que elas gostam Bah, bah, bah Bap lá, bá, bá, bá Bla, 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 bla